A paz do Senhor Jesus, louvado seja o Deus, estou aqui no ciclo-chave com o nosso pastor Antônio, pastor Rafael, né, na realidade, o pastor Rafael, ele se encontra meio enfermo, né, fez uma pequena cirurgia, foi pastor, agora? Não, não foi cirurgia, foi só o que vocês chamam mesmo. Tira um pouco de água do pulmão, né? Foi, cirurgião, fez. O que é o nome, irmão? Madrenais. Madrenais, né? Aí, o pastor Rafael é pastor aqui da igreja Quadrangular, conversando com ele agora, ele tinha mais de 100 membros, né, né? Tinha mais de 100. Então, na altura, eu contei 100, só os que eu ganhei fora a reconciliação. Daí pra cá, aqueles povos da Lagoa Seca não entrou mais em conta. E eu ganhei aquele povos todinho pra Jesus. João Vitor, tá lá bem, essa graça da terra. Esse homem, gente, esse homem, gente, ele andava, quantos quilômetros dá daqui pra Lagoa Seca, pastor? Três quilômetros, né? Mais ou menos? Mais ou menos. Uns três quilômetros daqui pra Lagoa Seca, ele ia de pé, ele ia dar estudo lá, pra batismo, ia dar estudo bíblico lá, né? Ele ia de pé, ele andava toda hora, né? E até o dia desse, ele tava aqui pregando ainda, aqui no altar. Só que ele teve agora uma recaída de doença, né? Mas, graças a Deus, já tá com oitenta e quantos anos, pastor? Três. O pastor tá com oitenta e três anos, o pastor Rafael, que do Cid Chávio é São Gonçalo. E ele enfrentou uma luta muito grande, teve a perda da esposa, né? Ele lutou até a última hora. E ele tá enfermo, mas ele tá de pé, né? Um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem agricultor, viu? Serviço. Ano passado aí, era roçada, era plantação. Aí o homem tava dentro do mato aí, arrancando mato e tudo. Agora que ele ficou enfermo, ele não pôde fazer nada esse ano. Mas ele tá ficando de pé de novo, pra glória de Deus, pra voltar a sua batalha, né, pastor? 7 de setembro, eu batizei cinco pessoas. Tem seis pessoas pra dar o certificado ainda, né? Que já tá o pastor preencher e eu assinar e entregar o certificado que eles se batizaram, né? O certificado de batismo, né, pastor? É. Irmãos, eu peço aos irmãos que orem, que nessas orações, orem e apresente o pastor Rafael, aqui da igreja Quadrangulado, Chave, São Moçalho. Que vamos torcer para que o nosso pastor, ele possa se recuperar o quanto mais rápido. Que ele tá com saudade de dar uns pulos e uns glórias, não é, pastor? Glória a Deus. Solta, solte.